Voltei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, tô de touca porque eu tô com uma gripe, peguei um resfriado lá no porto, que tá, olha, tá difícil, então pra mim não poder ficar passando, tomando muita freagem, porque eu tô tomando bastante remédio, tô de touca sim, pra poder ver se eu melhoro, porque o negócio aqui tá bravo. Mas, cheguei, né, cheguei em Monção ontem, fiquei no porto quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, não, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, isso, fiquei cinco dias no porto, gravei pra vocês a Black Flider que teve lá no porto, ficamos três dias aí sem vídeo no canal, por conta de eu ter ficado doente mesmo e ter acontecido umas coisas na viagem também que não tava prevista também, foi por isso que a gente ficou mais tempo, porque a nossa intenção também era ficar só o fim de semana mesmo e na segunda-feira já está aqui de volta pra Monção, mas o que acontece? Da última vez que eu saí do porto, quando eu morava no porto ainda, pra poder visitar a Espanha, que no caso eu vim aqui pra casa de um inscrito do canal e ele morava na Espanha e a gente veio conhecer Monção, eu me mudei pra Monção. E aí o que acontece? Como já fazia muitos dias que eu tava lá no porto, as pessoas começaram a me questionar, as pessoas começaram a me perguntar, Ah, você vai voltar a morar no porto? Você quer voltar a morar no porto? Por que que você tá no porto? E eu não escondo de ninguém que eu adoro o porto, que eu acho a cidade maravilhosa, que eu acho a cidade linda, que eu gostei imenso de morar esse um ano que eu morei lá, foi um ano muito gostoso. Eu não vivi o que eu vivi aqui em Monção, porque são coisas diferentes, mas a cidade é maravilhosa, o lugar é maravilhoso, tem muito lugar pra passear, tem vários shoppings, a cidade à noite é belíssima pra você passear, pra quem tá vindo também mais jovens, a cidade é sensacional. Então eu nunca escondi de ninguém que eu sempre gostei muito do porto. O que acontece é que é assim, gente, fiquem tranquilos, pra já eu não tenho intenção alguma de voltar a morar no porto, justamente por causa do custo de vida. Eu saí de lá do porto aqui pra Monção, pra quem tá chegando no canal agora e não me conhece, eu moro atualmente em Monção, é uma vila que fica a 70km de Viana do Castelo. E eu justamente saí do porto pelo custo de vida altíssimo. Eu fiquei na casa de um amigo nosso lá no porto, eu até gravei um vídeo pra vocês do apartamento dele, eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima, pra vocês assistirem. Ele mora em Valbon, fica mais ou menos, a casa dele até a Trindade, que a gente calculou porque a gente foi, né, ficou 6,5km. Então assim, ele mora perto do porto, né, não é tão afastado, só que Valbon é uma região bem ruim pra locomoção, sabe, pra metro, pra autocarro, pra transporte público. Então é uma zona que antigamente os arrendamentos eram mais baratos por conta disso, só que hoje ele paga 650 euros em um T2, ou seja, isso já não interfere mais em nada. O arrendamento tá caro, se tem transporte, se não tem, se é longe, se é perto, independentemente do que aconteça, o arrendamento subiu absurdamente. Então o custo de vida no porto tá muito alto, mesmo se você mora, tem uma inscrita do canal, ela mora em Famalicão. Famalicão, se eu não me engano, é 30, 40km do porto e ela paga 550 euros em um T2. Ou seja, pra 40km do porto, eu acho que tinha que estar mais barato do que isso, mas infelizmente os valores também estão muito altos. Então a minha mudança do porto aqui foi justamente o custo de vida, foi justamente porque eu queria reduzir o meu custo de vida, porque eu queria viver em uma região onde o arrendamento não tomasse todo o meu salário. Então foi por isso a minha escolha. Então não tem lógica eu voltar a morar no porto porque os arrendamentos estão altos, não tem lógica. Por mais que eu goste muito da cidade, por mais que eu ache a cidade maravilhosa, eu vou passar pra vocês um take. Agora, mostrando como que ficou a iluminação da cidade pra vocês verem. Vou mostrar também um pouquinho do lugar, depois a gente volta pra conversar um pouco, porque a cidade é dia 30, né, que liga todo lugar. Ligou a árvore de Natal, ligou a iluminação lá na Avenida dos Aliados, a gente foi lá pra ver, ficou maravilhoso. Todo ano ficou muito lindo, ano passado também tava bem bonito. Eu acho que ano passado tava até mais bonito que esse ano, porque tinha uns banquinhos que eu achei bem legal. Mas eu vou passar pra vocês e a gente já volta um pouquinho pra conversar mais. Gente, tá tão linda a árvore. Olha que linda que ficou. Isso daqui à noite, iluminado, ela tá gigantesca. O ano passado não era tão grande quanto essa, Marcelo. Foi um mambucado menor. Filho, vai lá perto da árvore pro pessoal ver o tamanho dela. Deixa eu filmar mais de longe. Gente, olha o tamanho dessa árvore. Nossa, mas tá muito linda. A gente vai descer aqui pra baixo agora, porque lá embaixo também tá todo decorado. O porto é lindo, né, gente? Todo mundo lá no meu Instagram que eu fiz uma enquete. Volto pro porto, não volto pro porto. Todo mundo falando, você é apaixonada pelo porto. Eu sou apaixonada pelo porto, mas o porto tá acabando com o custo de vida do ser humano. Tá muito alto o custo pra morar aqui, mas é maravilhoso. Tá linda, gente. Então, galera, deu pra vocês verem aí como que a cidade é maravilhosa, como que o porto é lindo. Mas eu vim aqui justamente pra tranquilizar vocês. Por quê? Porque as pessoas automaticamente, elas me acompanham. O que acontece? Elas veem que eu saí do porto pra ir pra uma cidade com custo menor. Aí, automaticamente, elas vêm indo pro porto, elas pensam que eu vou voltar pro porto. Aí, o que acontece? Elas querem saber por quê. Ah, tá valendo a pena? Ah, se a Vanessa tá voltando, saindo de monção pra ir pro porto, é porque não tá valendo a pena. E, na verdade, essa foi a maior dúvida das pessoas me perguntando em relação a isso. Ah, Vanessa, não vale a pena, então, morar no interior? Pra minha vida hoje, pro meu custo de vida atual, pro que eu estou vivendo atualmente, a minha vida, sim, está compensando bem mais estar morando aqui em monção. É lógico que aqui em monção é uma vila. Você também não precisa estar escolhendo um lugar tão, assim, pacato, um lugar tão distante, um lugar tão pequeno quanto eu estou morando. Você consegue, sim, também, em Viana do Castelo, que já é uma cidade grande, já é um lugar bem grande, tá pagando o arrendamento mais barato do que no porto, do que em Lisboa, ou do que nos arredores do porto. Você não precisa vir pra um lugar, assim, tão distante quanto eu estou vindo e pequeno, até mesmo porque eu já falei pra vocês que pra arrendamento, pra trabalho, pra quem está chegando agora pra conseguir a documentação, eu não indico porque não é um lugar que tem fácil trabalho, que tem mais fácil pra conseguir a documentação. Então, eu sempre aconselho vocês a ir pras cidades maiores, não no centro, mas sim aos arredores, assim que vocês estão chegando. Depois que vocês se estabilizarem, depois que vocês tiverem uma vida mais estabilizada, aí sim vocês começam a pesquisar lugares mais afastados, que vai te agradar, porque tem pessoas que agradam morar aqui em monção, tem pessoas que já não se agradam por conta da vila ser muito pequena, por não ter muitas coisas, não ter shopping, não ter isso, não ter aquilo. Então, assim, isso vai de pessoa pra pessoa. Mas, atualmente, podem ficar tranquilos, eu ainda vou permanecer aqui em monção. Então, eu estou feliz com o lugar que eu estou morando, meu custo de vida caiu bastante. Tem um vídeo pra vocês que eu fiz aí do meu custo de vida atual. Eu acho que faz uns 15 dias que eu fiz esse vídeo. Vou deixar linkado aqui pra vocês também acompanharem, porque é bem bacana pra vocês estarem aí vendo os valores, sabe? Quanto que uma pessoa paga num arrendamento lá no Porto, quanto que uma pessoa paga um arrendamento numa vila. Porque a diferença, gente, é muito grande, é drástica, não é nem pouca. Ó, vamos supor, eu pago 320 euros no arrendamento em um T3, eu moro em um T3. E esse colega nosso que mora lá no Porto, ele paga 650 euros em um T2. Lembrando que o nosso apartamento é bem maior do que o dele, não é só por conta de ter um quarto a mais. Em questão de tamanho mesmo, o nosso apartamento é bem maior que o dele. E a gente paga bem mais barato. É lógico que a gente não mora no centro do Porto. Mas mesmo assim, pra quem não se importa, pra quem está procurando menos no custo-benefício, pra quem está procurando trabalhar e ter um dinheirinho no final do mês, vale muito a pena estar se afastando dessas cidades maiores aí, porque está consumindo muito o arrendamento. As pessoas estão basicamente sobrevivendo, sabe? Basicamente trabalhando pra pagar um arrendamento. Salário mínimo é 600 euros. Ele paga 650 euros no arrendamento. Isso é possível, gente? Eu não sei como que pode, como que o governo pode deixar uma coisa dessa acontecer. a ponto de uma casa ser mais cara do que o salário que o governo te dá. Mas, é a situação atual de Portugal. É o que está acontecendo aqui em Portugal atualmente. Por isso que eu falo pra vocês, sempre procuram lugares mais afastados. Tentam se afastar das grandes cidades. Tentam pesquisar muito aí no Brasil, quando vocês estão no planejamento pra vir pra cá. Pra vocês conhecerem outros lugares. Pra vocês verem outro ponto de vista, ver outro lado. E pesquisa também em relação a tudo. Eu vejo muita gente querendo vir pra Portugal, muito despreparada. Eu recebo cada pergunta, gente, no meu Instagram. De pessoas que não sabem o que é PB4. Pessoas que não sabem que documento trazer. Pessoas que perguntam, sabe? Coisas assim. Gente, vocês estão mudando de país. Por favor, pesquisem as coisas, sabe? Não venham pra cá desinformados. Não venham pra cá à torto e direito. Porque as coisas não é fácil. Você não está mudando de cidade. Você está mudando de país. Então, as coisas é mais complicado. O buraco é mais embaixo, tá? É isso, gente. Gente, o vídeo foi mesmo pra esclarecer pra vocês a questão disso. Se eu vou me mudar pro porto ou não, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter ficado três dias sem vídeo aí. Mas a minha voz ainda está bem fanhosa. Se vocês repararem. A minha azuleira, olha isso. Literalmente sem maquiagem. A azuleira enorme. Mas é isso. Eu quis vir aqui falar pra vocês. Porque eu sempre compartilho tudo que está acontecendo na minha vida com vocês. Então, eu vim aqui contar a respeito disso, tá bom? Galera, a tela do computador aqui apagou. Porque eu deixo pra poder dar uma iluminação melhor. Estou gravando com o celular novo que eu comprei pro Marcelo lá no Porto. Me falem se a imagem melhorou, se o áudio melhorou, se tá positivo ou se tá negativo, tá? É isso. Fiquem com Deus. Um beijo grande pra todo mundo que tá do lado daí. Pra quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like bem maroto que me ajuda imensamente na divulgação do canal. Minhas redes sociais também. Tá tudo aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui! Fui!